Música Olá, o prefeito Jonas Donizete enviou para a Câmara um projeto de lei que proíbe queimadas aqui em Campinas, estabelece a fiscalização e dá outras providências. Vamos acompanhar a fala do prefeito. Esse projeto é um, pronto, já pode ser enviado, ele é um projeto que permite a aplicação de multas com base no local da ocorrência das queimadas e define valores. Ou seja, é um projeto de lei proibindo queimadas em Campinas. O Sidney, até então a gente não tinha uma legislação assim completa como essa que a gente fez agora, isso? Não é só aplicação de multa, é que tem um resultado prático, tudo aquilo que está sendo feito, inclusive de uma possível penalidade, reparação da área que foi incendiada, coisa que ficava sempre no vazio. Então essa legislação é extremamente importante, desde 1991 a gente tenta trabalhar isso, isso eu estou falando desde 1991, é uma coisa muito longa e realmente é um grande avanço para nós. Agora sobre o coronavírus, segundo a prefeitura, são 32.293 casos da doença em Campinas e 1.214 mortes. A região metropolitana tem 77.427 casos. Já o estado de São Paulo registra 34.492 óbitos. Bom, eu fico por aqui. Andréia Marques de casa para a TV Câmara. Bom, eu fico por aqui.